Uma verdadeira multidão compareceu no último dia de festa de Bom Jesus e os Navegantes de Penedo. A Arena Sinibu, onde é realizado o evento, ficou completamente lotada. Gustavo Mioto, Matheus Icauan, Rafa Ipipo e Jaime Mendes finalizaram a parte festiva do evento. A Secretaria de Cultura, Aline Costa, agradeceu a todos que fizeram parte para a realização do evento. Sensação de dever cumprido e eu só tenho a agradecer a toda essa equipe que veio nos acompanhando, agradecer ao prefeito Márcio Beltrão, ao vice Ronaldo Lopes, por acreditar no trabalho de não só meu, mas também de toda a minha equipe, de todas as pessoas que estão nos acompanhando, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiro, a Marinha do Brasil, a todos os bombeiros civis que estão aí trabalhando do Salva-Vidas e toda essa produção que vem por trás de tudo que está acontecendo, tudo como planejado. Isso é o mais importante de tudo. Amanhã é o ponto alto de onde tudo se iniciou, para que viesse a acontecer. A parte artística também, a programação artística. A parte religiosa iniciou com a parte religiosa, são 136 anos de fé, devoção e foi produzida a diversão, que é o que está acontecendo hoje, mas amanhã é o ponto alto. Bom Jesus Navegante estará navegando não só na comunidade da Santa Cruz, mas também no Rio São Francisco, na Procissão Fluvial. Então, desde já, convido a todos vocês que venham participar também da programação religiosa, com a Adriana Arides, que vai estar aí fazendo esse evento maravilhoso. Vamos ter a missa também com o bispo Dom Valério Breda. E é isso aí. Convido a todos vocês que venham participar de toda essa programação belíssima junto conosco. Porque próximo ano de semana, teremos evento também em Penedo. Vamos ter a exposição de Clássicos Antigos, sua terceira edição. Estará exposto aqui nesse local também, no estacionamento do Sinibu. Quem também compareceu ao evento foi o governador de Alagoas, Renan Filho, que também parabenizou a toda a equipe da Prefeitura e registrou presença no domingo ponto alto do evento, com processão fluvial nas águas do Velo Chico e com a imagem de Bom Jesus dos Navegantes. O vice-prefeito de Penedo, Ronaldo Lopes, falou da segurança e do aumento da economia no município durante o evento. Ver que vem pessoas de vários estados, de Sergipe, da Bahia, de Pernambuco, de outras regiões mais distantes e se transformou nesse grande evento que nós estamos vendo hoje. Nós estamos no terceiro dia do evento. Vários artistas nacionais já se apresentaram aqui em Penedo e com essa multidão toda brincando, com muita alegria, muita tranquilidade, muita paz, muita segurança. Você vê uma festa com uma multidão dessa tão grande assim e você não vê acontecer nenhum fato de violência, de coisa assim. O retorno desse evento é muito grande porque nós temos os vendedores autônomos, taxistas, o comércio de um modo geral desde o início da festa que começou na terça-feira a parte religiosa, na quinta-feira a parte festiva, mas desde o início que o comércio vem tendo um movimento muito acima da média normal deles. Então o comércio vende muito, além disso os hotéis, as pousadas, os restaurantes. A economia realmente movimenta muito com o Penedo e esses eventos, além de movimentar a economia, eles divulgam muito o Penedo lá fora. Como vocês estão fazendo durante todos esses dias, vocês estão filmando a festa, vocês estão entrevistando as pessoas e estão mostrando lá fora o que Penedo tem de bom. Agradeço a vocês e obrigado por toda a cobertura que vocês estão fazendo dessa festa do Bom Jardim dos Navegantes. Bom Jardim dos Navegantes. Tchau, tchau. Tchau.